Gaiola é o troco, nova pegada Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdeu assim de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo Moça não, quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais Se ele duvidar do que tu é capaz Você chuta o balde, nós mete o louco Bia de baile, gaiola é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a tchurururu Sem essa de ficar dividido Troca amor e vem curtir a vida Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a tchurururu Sem essa de ficar dividido Troca amor e vem curtir a vida Você chuta o balde, nós mete o louco Bia de baile, gaiola é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a tchurururu Sem essa de ficar dividido Troca amor e vem curtir a vida Então vai, desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a tchurururu Sem essa de ficar dividido Troca amor e vem curtir a vida Tchurururu 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 Atenção senhores passageiros, a nave é nova Prepara pra o combate, essa vai entrar na sua mente Ela é gatinha toda amiga, gostar de um combate Gatinha toda amiga, gostar de um combate Chama todas elas pra ver com o combu, mas bate Chama todas elas pra ver com o combu Chama bate Bate Bota o capacete Nossa pegada É mais uma retada Ela é gatinha toda amiga, gostar de um combate Gatinha toda amiga, gostar de um combate Chama todas elas pra ver com o combu, mas bate Chama todas elas pra ver com o combu Bota o capacete Bota o capacete Bota o capacete Transcrição e Legendas Pedro Negri